No Brasil é a primeira grande cobertura jornalística, né? É a Guerra de Canudos, em 1897. Porque já tinha telégrafo. Mesmo fora do Brasil, ainda era muito... ainda não havia uma cobertura, vamos dizer assim, que fosse significativa e que chamasse a atenção de todos os jornais. Porque tem que ver com a guerra moderna, né? A guerra moderna é a guerra que se aproveita das invenções e das descobertas da Revolução Industrial. O trem, o telégrafo e o jornal. De modo que, a partir daí, então, o telégrafo dava notícias instantâneas e todas as reportagens eram passadas pelo telégrafo. O que tinha um grande inconveniente que o Exército censurava. Censurava mesmo. O telégrafo era deles. Se falasse mal do Exército, tudo passava. Uma meia dúzia, um pouco mais, talvez, de enviados dos jornais, naturalmente, fazendo uma cobertura... Parecido com aquilo que nos Estados Unidos chamam de embedded, né? Incorporado ao Exército. Muitos deles até eram... faziam parte... tinham essa dupla... tinham duplicidade. O próprio Euclides, ele era dido, né? Ele não era um jornalista. Era uma... estava numa função dupla, agente duplo. Mas, enfim, só para dizer o seguinte, que eu vejo, por exemplo, na correspondência de um Manuel Benício, que era o sujeito que foi enviado pelo Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, uma cobertura melhor, mais viva e mais corajosa do que o Euclides. O Euclides é uma cobertura tímida, né? O Manuel Benício acaba, inclusive, sendo censurado. Todos eram censurados. Agora, o Manuel Benício dava a entender nas suas matérias que estava sendo censurado, que o Euclides jamais teve preocupação em fazer. E acabou sendo afastado da cobertura, porque o Exército, a certa altura, achou que ele era incômodo. E é muito diferente, então, o Euclides, jornalista, até dá a impressão de que ele estava escondendo a bala, né? Estava escondendo o estoque... A munição dele para o livro, né? Enquanto amadurece a ideia de perpetuar a saga de canudos, Euclides sobrevive graças ao seu outro ofício, o de Engenheiro de Obras Públicas do Estado de São Paulo. Função que o leva à pacata cidade de São José do Rio Pardo, cerca de 300 quilômetros da capital. E o que ele veio fazer aqui em São José do Rio Pardo? Essa que é a história que nos trouxe aqui à cidade. Ele veio cumprir um dever de engenheiro. Ele se sentia como um inspetor de obras em um determinado distrito do interior de São Paulo, responsável pelo adernamento da ponte. Na verdade... A ponte sobre o Rio Pardo. O Rio Pardo. Ele veio para São José do Rio Pardo com a ideia, com a missão de reconstruir uma ponte que havia sido, na época da sua inauguração, considerada a maior obra pública do Estado de São Paulo. Ele viveu aqui nessa cidade durante três anos, supervisionando a reconstrução dessa ponte e ficou aqui, aproveitando essa permanência, para escrever o monumento da literatura brasileira, a obra máxima da literatura brasileira, chamada Os Sertões. Nesse escritório, que ele chamava de escritório, de sarrafos e zinco, e nessa mesa, que foi dele, uma mesa muito tosca, muito simples, que ele, quando deixou a cidade, voltou para o Rio, deu ao seu amigo Jovino de Silos, dizendo o seguinte, Jovino, esta mesa é esquisita como eu mesmo. Ela não tem gavetas. Mesmo quando ele chegou a São José, já havia boa parte, especialmente da terra, em estado de publicação. Ele, aqui em São José, retocou muito e recriou... Editou, como se diz, já. Editou a parte do homem e a luta. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que o essencial da presença de Euclides da Comunição em São José do Rio Pardo foi ter dado a forma definitiva aos Sertões. É um livro da perplexidade do encontro de um Brasil com outro Brasil. De um Brasil que o Euclides chama de o Brasil do litoral, que é um encontro do Brasil do sertão. Hoje diríamos que o Brasil, digamos, urbano... O eixo Rio-São Paulo. É, um Brasil conectado com o mundo, com um Brasil atrasado, o que ficou para trás, o Brasil. E esse choque... Quer dizer, isso é uma... Esse choque exposto como pano de fundo a uma guerra muito simbólica, muito emblemática dessa coisa. e muito rica em detalhes, nas suas evoluções, nos seus episódios. Muito, muito, muito... É um entrecho romanesco interessante. Euclides tem uma atitude dúbia com respeito ao Antônio Conselheiro, nos Sertões mesmo. Às vezes ele diz que ele era um homem genial, e outras vezes ele diz que ele era um bufão, um louco, falando sozinho, etc. Ele tem as duas coisas misturadas, né? Ele próprio também tem duas. Tem. Mas ele ficou... Ele é meio bipolar um pouco. Ele foi... Ele foi ganho pela admiração que ele teve pelos canudenses. Ele foi para lá e ele viu que eles lutavam até a morte pelas suas convicções, pelos seus princípios. Que ele tinha subestimado, certamente. Tinha, tinha subestimado. E ele ficou muito mal, vamos dizer assim. Ele não fica nem até o último dia. Ele sai dois dias antes do fim da guerra, né? E aí fica ruminando aquele livro. Naquele episódio final, que ele fala... Exemplo único da história, Canudos não se rendeu. Aí ele conta que... Aí ele diz... É um parágrafo, é um dos últimos parágrafos do livro, um magnífico, ou talvez o último. Que sobraram quatro pessoas. Um menino, dois homens feitos e um velho. Atirando até o último momento, até serem finalmente silenciados. Lindamente descrito, de maneira muito mais bonita do que eu estou dizendo. Só que tem gente que diz que não aconteceu isso. O que importa é você considerar aquilo grande épico nacional. Você vai perguntar, a Odisseia é verdade? A Odisseia não é verdade. Mas é o grande épico... É claro que os tempos são outros. E o Euclides pretendeu escrever um livro verdadeiro. E é evidente que a maioria... Há um detalhe ou outro que você possa questionar. Mas a história que está lá é a história de verdade.